E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon GO E hoje, aqui né, no caso hoje, nessa parte agora do vídeo, é a segunda parte a respeito dos Sombrosos novos, né Tivemos a primeira parte que saiu de manhã, onde a gente falou acho que provavelmente dos principais Eu acho que são os principais, pelo menos essa leva Mas agora a gente vai falar da sequência aí dos Pokémons aí, Sombrosos No caso hoje, vamos falar aí do Shieldon, que vira o Bastiodon Temos aí o Escadril na evolução do Drillbor Temos a família dos Raiz, né, Raipirior, Raidon e Raihorn E temos também, além desses Pokémons, deixa eu lembrar o último, o Rampardos, né O Cranidos e o Rampardos Então assim, vou falar desses últimos Pokémons Sombrosos, se valem ou não valem a pena E amanhã a gente traz aí o vídeo da Lugia Sombrosa Que vai ter evento durante o fim de semana, né Com ela aparecendo nas redes e podendo vir, né, brilhante Então a gente vai falar a respeito disso hoje Se vocês quiserem continuar acompanhando o meu conteúdo Se tiverem gostando, gostarem desse tipo de conteúdo Já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal Manda pra amiguinho Deixa um comentário abaixo, isso é sempre importante Qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês precisem É só mandar E lembrando galera que Que hoje é só conjecturas, né, a respeito do PVP É tudo teoria, não necessariamente prática Porque tem que pegar os Pokémons pra testar eles na prática Mas tão logo a gente pega aí alguns Sombrosos interessantes Que tenham algum uso Vamos trazer pro canal Então vocês vão querer acompanhar aí Pra quem gosta de PVP, né Pra começar, vou falar aquele resumo Pra quem não quer saber do resto, né Do tipo números, do porquê que ganha, doquê que perde O que que vale a pena investir nessa leva de Sombrosos E eu acho que infelizmente dessa leva aí Apenas o Escadril Talvez um Bastiodon Sombroso Mas daí é só pros amantes de Bastiodon Se quiserem, né Uma versão alternativa do Bastiodon Num conceito geral A família do High Horn, High Don, High Peter Não melhoram na versão Sombrosa, tá Eles pioram em geral Rampardos nunca foi bom Então não tem como ele ficar bom A partir da versão Sombrosa E já é um Pokémon frágil Então ele não vai melhorar Então não se preocupem aí com esse Pokémon Sombroso Bastiodon, como eu falei, né Vira uma alternativa a versão Sombrosa A versão normal Vai ter coisa que ele ganha, que perde Pode ter situações onde o Sombroso seja melhor Vai ter situações onde o normal em geral vai ser melhor Eu acho que em geral o normal é melhor Então não é um investimento que vale a pena Agora, o Escadril Esse sim, eu acho que vale a pena correr atrás Ele dá uma melhorada bem boa na Grande Liga, tá E é um pouco, pode surpreender Ele já é um Pokémon frágil Então o dano a mais dele vai fazer diferença em algumas situações É aquilo que a gente conversa Como é que faz um Pokémon Sombroso ser melhor Melhor do que a sua versão normal É geralmente quando o Pokémon passa a matar com o carregado Porque se ele precisa ainda de dois carregados pra matar Significa que não faz diferença entre a versão Sombrosa e a normal Claro, vão ter situações onde essa diferença vai ficar um pouco mais aparente Mas se precisa de dois carregados pra matar Tancar um pouco mais em geral vai ser um pouco melhor Que é a situação da versão normal, certo? Agora, o Escadril tem uma melhora boa na Grande Liga Vira uma alternativa na Ultra E acho que ele melhora na Master Então, assim, ele é o Pokémon que vocês vão querer estar correndo atrás na versão Sombrosa Pra adicionar aí ao plantel, digamos, de vocês aí da Grande Liga Porque eu acho que ele pode aparecer em copas temáticas Ou pode ser uma alternativa, digamos assim, mais barata Do que outros Pokémons que são um pouquinho mais caros E ele pode se aproveitar aí também do fato de que, né, o Stumpfist Galar teve uma nerfadinha Enfim, pode vir a ser interessante principalmente em copas temáticas Ou pelo menos pra diversão De todos que estão aí, acho que é o único que realmente vale a pena E vocês vão ver ao longo do vídeo aí que a gente vai conversando Então, vamos rapidamente para números, né? Que nem eu fiz no outro vídeo Vou mostrar só questões de vez rapidinho Escadril Shadow 2.15.15, o Rank 1, tá? Super fácil, sei lá, de conseguir, não sei Bastiodon, assombroso, tem que ser XL É o 0.15.14 no 50 Então, cuidado, é um Pokémons que requer muitos recursos É uma opção, a gente não tem o XL pra fazer ele Então, vocês não vão ver esse Pokémons aparecendo tão cedo Eu já não gosto da Bastiodon Imagina ainda ter que correr atrás de XL Dessa porra pra jogar com o bicho que eu não gosto O Raipeter, 0.14.14, tá? O Raidon é o 2.15.14 E pra finalizar, o Rampardos, peraí, assombroso Que é o 1.14.8, tá? Então, enfim A maioria aqui, vocês não vão querer correr atrás Vou mostrar rapidinho os da Ultra Escadril 0.15.15 Raipeter é o 0.14.14 E eu só falo de vez, porque sempre tem alguém que pergunta Pô, qual era os IVs? Não sei o que Pô, tá aqui, tá? Raidon, que também entra na Ultra 0.14.14 Clubeira, 14 Bastiodon não entra Apesar de estar aqui, né? Ele é o 100% Não vai ter uso Isso o Rampardos, tá? Atrás do Bastiodon Acho que já meio que deixa claro a utilidade dos Rampardos Rampardos, 0.14.15, certo? Então, mostrando bem por cima, sim Questões de vez Vamos para os números Porque, como não são Pokémons aí Que vão ter muito uso Vamos tentar passar rapidamente por cima Para vocês terem noção Aqui, Rampardos, Assombroso Na Grande Liga Vocês vão ver que ele basicamente só ganha de Pokémons Onde o rápido dele é super efetivo Charizard, Jogong, Froslass, Mantine Na Intense de Alola, de pó Noctaw, Pelipper Então, sempre assim Ele até está grande mais coisa do que eu lembrava que ele ganhava Um cegado, um Traverick Isso é incrível Mas aqui, como vocês podem ver A pontuação média dele é horrorosa Os números deles são horrorosos Não faço esse Pokémon Vocês querem rodar um Pokémon Que bate no rápido de pedra Bastiodon, né? Vamos para a Ultra aqui Rapidinho de novo Vocês vão ver Não tem grandes diferenças Assombroso parece ser Talvez um pouco melhor Em algumas situações Eu estou passando bem por cima, gente Porque assim Eu não quero perder o tempo de vocês Esse Pokémon não tem potencial Não tem aquela coisa de Pai Se receber o golpe X O Rampardos passa a ser útil Não Não tem uso Ponto final, tá gente? Esse Pokémon nunca vai ter uso E para a Master Olhando novamente na Master Premiere Como vocês podem ver Ele só ganha de Pokémon Onde o rápido dele é super efetivo E mesmo assim É uma grandissíssima merda Vamos agora para o Raidon Raidon já teve algum uso em Copas Bem das antigas temáticas aí Da Sylph Teve já uso em Copa temática Da Grande Liga de GBL Entretanto, né? Contudo, todavia Não é exatamente Com o que vocês tem que estar muito preocupados Ele mantém aí Basicamente as mesmas vitórias Passa a ganhar de uma Mandibus da vida Lembrando que ele tem acesso aí Ao... Como é que é o nome? Ao golpe deslizante, né? Aquele golpe dragão Que debufa Foi uma das coisas que ele recebeu Nessa última atualização Ele tem o Gome de Pedra Ele tem alguns outros golpes interessantes Mas como vocês podem ver Dependendo do como ele ganha Dependendo do que ele perde Ele pode aparecer em uma Copa temática Só que de novo Não sei se vale o investimento Mas aí a versão assombrosa É ligeiramente melhor Do que a versão normal Quando vamos pro Raidon da Ultra Que de novo não é uma Liga Que vocês vão estar Procurando fazer um Raidon, né? Vou passando aqui bem por cima Porque esse Pokémon Não tem uso, gente Ele piora na sua versão assombrosa Como eu falei lá no começo, né? A família dos Raipirer Raidon e Raihorn Eles não tem uma melhora Na sua versão assombrosa Agora vamos pro Raipirer Raipirer da Grande Liga Não precisa do seu golpe legado Entretanto, né? Lembrem-se que existe a versão Com golpe legado Que é Pedra Esmagadora Eu não lembro mais É o Rock Wrecker, né? Não lembro a tradução Mas basicamente Existe essa versão Aqui ele tá rodando com Com o... É lançamento de pedra Ou rápido Esqueci de novo Eu tenho um problema Com alguns nomes de golpes Porque se não são Muito usados, né? Na maior parte dos Pokémons A gente acaba não lembrando Mas é o mesmo rápido Aí do nosso querido Bastiodon, né? O famoso Smackdown Ele tem também acesso Ao tapa de lama Igual a gente tava rodando O Golurk aí Na Copa Halloween Ele tem acesso a esse golpe Então existe essa possibilidade De rápido Aqui no caso Ele tá rodando golpe deslizante Com super poder Ele ainda tem acesso Ao surfar Tem acesso a esse golpe legado O... O Rock Wrecker Então assim Ele tem várias opções De golpes No geral Pra Grande Liga Ele tá sendo recomendado aí Com golpe deslizante E o super poder Mas dá pra se argumentar De rodar outros golpes Dependendo aí De uma Copa temática Contra Jogong Passa a ganhar, né? A versão Sombrosa Vamos ver se tem mais Alguma grande diferença Mas como vocês podem ver A maior parte das vezes Ele ganha dos Pokémons Onde o rápido dele É super efetivo Muito parecido com o Kranidos E aqui A versão normal Tem uma pontuação média Ligeiramente maior Enquanto que a versão Sombrosa Ganha uma partida a mais Mas assim Nada que vocês devam Se preocupar Acha ainda que A versão que tem mais chances De ser rodada É de tapa de lama Porque geralmente Em copas temáticas Pra esse Pokémon ter uso É por causa Do tapa de lama Certo? Quando a gente vai pra Ultra Mesma sugestão De moveset aí Do PV Poké Com o rápido de pedra Que é o derrubada Lembrei agora do nada Veio aí na cabeça É o derrubada Como vocês podem ver A versão Sombrosa Em geral Um pouco pior E ele ganha muito Em cima do rápido dele De poder ameaçar Os Pokémons Em cima disso Aqui ó Por exemplo Ele tá ganhando o Sandrão de Alola Mas é muito importante Porque ele debufa O Sandrão Shield Achando que é um super poder E aí toma um super poder E aí por aí vai Ó No Snorlax Mesma coisa Então a gente tem aqui Um Pokémon que realmente Eu não ficaria muito animado Assim Pô Consegui um Hyperior Sombroso com EVs bons Vai ganhar da versão Vai ganhar da versão No caso Normal A versão Sombrosa Por algum motivo Acho que deve Deve matar em algum momento O carregado Por isso faz a diferença Mas olha só A versão normal É melhor Então assim Se for investir Investir no 100% Normal né E quando a gente vai Para Master Aberta Acho que a mesma coisa Acontece A versão Sombrosa Passa a perder Para certos Pokémons E isso não é interessante Pô Mas ganha aqui do Milton Beleza Passou a ganhar do Milton Mas passou a perder Para outras coisas Que era importante Ganhar né E aí a gente Acaba tendo Uma pontuação média Muito menor Número de vitórias Diminui Então assim Hyperior Também não precisa Se preocupar Caralho Esse vídeo vai ser rápido Nesse ritmo Se todo mundo Não vale a pena É É mais ou menos isso Bastiodon Uma grande diferença Que eu vou já citar aqui Antes de qualquer coisa No dois escudos O Bastiodon Sombroso É um pouco melhor Porque ele consegue Ganhar algumas Algumas coisas Que é super interessante Caso vocês queiram Ter esse nível De pressão No rápido Lembrando que muitas vezes Para ele ganhar No dois escudos É ele que gasta Dois escudos E não o adversário Mas aqui O Bastiodon Sombroso Passa a perder de cofa Ele obviamente Vai ser mais dominante Em alguns pokémons Que ele já ganha Como uma Frosas da vida O que pode ser ruim Ser muito dominante Significa que também Ele vai ser muito dominado Por certos pokémons Como por exemplo Lutadores Ou pior aqui A matchup dele Contra o Lanturn Da vida Isso não é legal Para o usuário De Bastiodon Mas Bastiodon Para um pouco muito Muito forte Da grande liga Prefiro a versão Normal aqui Como vocês estão vendo A versão sombrosa Passa a adquirir Derrotas Que não é legal A única grande Vitória a mais É aqui contra Vic Shadow Mas no geral A pontuação média Dele baixa Isso não é legal Para um pokémon Que é forte Já né Baixar a consistência Dele E o número De vitórias Dele baixa Só que de novo Versão do dois escudos Passa a ter mais vitórias Versão de zero escudos Tem vitórias Estranhas Inclusive E nessas duas situações Ele passa a ganhar Do Gligar Sombroso Que é um pokémon Até comum Na grande liga Então é importante Ter essa noção A respeito do Bastiodon E agora Vamos para o último O pokémon Que eu acho Que é mais interessante Que vocês devem estar De olho De conseguir Que é o escadril Sombroso E é um pokémon Que já apareceu Em copas temáticas Da Sylph Eu sei que a Sylph Não existe mais Mas se no futuro Surgir alguma outra Liga aí Algum outro campeonato Que faça ligas temáticas É interessante Para quem gosta Aqui ó Passa a ganhar De Cresselia Obviamente é interessante Eu lembro inclusive De uma copa temática Que tinha Escadril e Cresselia Então seria interessante Passa a perder Da Mantine Mas passa a ganhar Da Nain A Lola de pó Porque agora O carregado passa a matar Acho que antes não matava E essa era a diferença Passa a ganhar Do registro Que ele já deveria ganhar Mas enfim Registro é meio quebrado Passa a ganhar De Sambly Isso é Obviamente interessante Passa a ganhar De Ambron E Venossauro Normal E como vocês podem ver A minha tia contra o Trevnis Dá uma melhoradinha Então aqui Ele vai de 12 Para 17 vitórias E a consistência dele Aumenta bastante Então acho que é um pokémon Que pode ser interessante Principalmente para copas temáticas O escadril sombroso Da grande liga Eu acho que de todos Os pokémons lançados Nessa leva Todos Absolutamente todos Inclusive Os da outra Leva que a gente conversou Acho que esse é o mais interessante De todos Acho que ele É o que vai ter mais Jogo de fato Em copas temáticas Tá gente Ah mas o Snizzler E coisa Eu acho que o Snizzler É bem legal Mas falando em prática O Snizzler A gente acaba Não vendo ser usado Hoje Ele já é um pokémon Que tem um set interessante A versão assombrosa A galera Acho que vai perceber Que é muito muito frágil O escadril não Ele é um frágil Que realmente ameaça Porque ele não se debufa Que é a questão lá Do Snizzler O Snizzler Ele acaba se debufando E isso pode ser Muito incômodo Para o pokémon Obviamente Para quem estiver usando O pokémon Na ultra Vocês vão ver aqui Que não tem grandes diferenças Acho que inclusive A versão da ultra É pior Porque daí a gente Entra de novo Naquela situação Se precisa de dois carregados Para matar E a gente está falando De outro Onde tudo é muito mais Tancudo E não passa a matar Com o carregado Então muito provavelmente A versão assombrosa Não vai se desempenhar melhor E aqui é o que a gente vê Passa a ganhar De uma mandibus Pode ser interessante Mandibus tem aparecido Bastante aí Na ultra liga Por ser um pokémon Que aguenta muita porrada E briga com um pokémon Que ele não deveria brigar Passa a ganhar aqui De um sandrão da vida Que é interessante Obviamente Vai ser interessante Em copas temáticas Principalmente Mas como vocês podem ver No geral A versão normal É melhor A versão assombrosa Um pouco pior Certo? Indo para a liga mestra E aqui primeiro A liga mestra Premiere Vocês vão ver Uma coisa Que é muito Muito interessante Escadril É um dos pokémon Mais usados Na premiere Da master Porém Os números deles São muito ruins Por que ele é Tão bom então? Porque ele é um pokémon Com um pouquinho De energia Ou alinhado No pokémon certo Ele é muito Muito forte Então vocês vão ver aqui Que a versão assombrosa Passa a ganhar De algumas coisas a mais Que é interessante Ganhar aqui do Snorlax Também é muito interessante Snorlax é um pokémon Muito presente Na premiere Da master E aqui Passa a ganhar De essa luna Então a versão assombrosa Tem um desempenho Um pouco melhor Porque ela passa A ganhar de algumas coisas Que a versão normal Não ganha Então o dano a mais Aqui faz diferença Conseguiu um escadril Assombroso 100% Próximo disso Ganhando a loteria É um pokémon Super interessante Pra master aberta Vocês vão ver aqui Ele passar a ganhar De acho que nada a mais Se não me engano Passa a ganhar de meu metal Beleza Interessante Escadril que é um pokémon Interessante aí Pra master aberta Passa a perder de Raikosa Isso não é interessante Ganhar de Snorlax Na master aberta Não é interessante Porque vocês não vão ver Snorlax Não vão ver o urso aluna Passa a perder de Velto Então pra uma master aberta A versão normal É melhor Em teoria Talvez na prática A versão assombrosa Seja melhor E pra uma master premier O escadril assombroso Me parece um pouco melhor Então temos aí O grande ganhador Eu acho Nessa leva É o escadril Mas no contexto geral A maior parte dos pokémons Não são melhores Na sua versão assombrosa Então vocês podem ficar Relaxados Claro Pode acontecer De uma copa temática Específica Onde a versão assombrosa É melhor Porque passa a ganhar De pokémons específicos Daquela copa E tudo mais Mas aí Num geral Essa leva aí Vocês podem ir numa boa Fazer as rockets Uma boa Talvez focar até em rockets Que já tinham aí Porque acho que tem outros pokémons Mais interessantes Como o Dratini da vida O Gible Enfim Outros pokémons Parecem mais interessantes Pelo menos Nesta leva Galera Espero que o vídeo tenha ajudado Se ajudou Curte Se inscreve Manda pra amigo Comentário abaixo Sempre Ah Pô canal Discordo Porque eu acho que o escadril Shadow faz isso Isso Então tem que fazer O da outra Beleza Manda aí embaixo De repente uma discussão Saudável Pode trazer uma opinião Diferente aí pra galera Pra quem estiver lendo E claro Muito boa sorte aí Durante esse evento Que vai até dia 31 Peguem um sombroto Se vocês precisem Não esqueçam de tirar O frustração Até as 8 da noite Do dia 31 E é isso Muito boa sorte Um abraço Um abraço pra vocês